Enquanto no passado a humanidade podia só especular sobre a natureza e aparência exata de nosso lar galáctico, o progresso técnico agora nos permite olhar diretamente para mundos estrangeiros com a ajuda de modernos telescópios e sondas espaciais. Veja Vênus, por exemplo. Antes que o chamado planeta Irmão da Terra fosse explorado em detalhes, muitos acreditavam que sob a densa cobertura de nuvens desse corpo celeste havia um refúgio próspero de vida, caracterizado por grandes paisagens de selva e os mais diversos habitantes. No entanto, as leituras e imagens obtidas em missões de exploração posteriores revelaram a verdadeira face tóxica de nosso vizinho. Portanto, imagens galácticas desse tipo desempenham um papel essencial na compreensão da natureza do cosmos com seus diversos corpos celestes e estruturas. Assim, enquanto muitas das imagens publicadas pela NASA nos deixam boquiabertos, outras simplesmente nos deixam espantados. Este é sempre o caso quando tais fotos mostram formações estranhas que a princípio não se encaixam em um contexto lógico. Agora mostraremos cinco fotos misteriosas da NASA que agitaram as manchetes depois que foram publicadas. Quer aprender mais sobre as descobertas fascinantes e fenômenos empolgantes do espaço? Então lembre-se de inscrever-se e clicar no sininho para nunca mais perder nenhum de nossos vídeos. Com o seu like, você nos mostra que gosta do conteúdo de nossas contribuições. Estrutura enigmática É 19 de setembro de 2006, quando o astronauta Daniel Burbank, a bordo do ônibus espacial Atlantis, toma conhecimento de uma estrutura notável. A foto que o viajante espacial capturou com uma câmera digital logo alimentaria debates acalorados que questionavam o que seria essa estrutura misteriosa. Na imagem, o objeto parece quase uma criatura fantasmagórica, lembrando a forma de uma água viva flutuando pelo oceano. A esperança de que a própria NASA elucidasse esse mistério galáctico, porém, não se cumpriu. A renomada agência espacial afirmou que não conseguiu identificar a estrutura sinistra. É possível que tenha sido um pequeno pedaço de destroços. Os internautas, por outro lado, foram muito mais criativos em suas explicações. Não havia dúvida para muitos observadores de que era um OVNI orgânico, um ser extraterrestre de origem desconhecida. No mesmo dia em que esta foto misteriosa originou-se, as câmeras dos ônibus espaciais capturaram outro objeto não identificado, que fez um movimento de impulso incomum. Autoridades disseram que provavelmente não era o mesmo objeto parecido com uma água viva, que mais tarde foi capturado em filme. A comunidade da web reconheceu nas fotos vários OVNIs que pareciam estar perseguindo o ônibus espacial terrestre. O que você acha dessas imagens misteriosas? Fique à vontade para nos contar nos comentários. A face de Marte Quando o público mundial vislumbrou pela primeira vez uma vista da superfície de Marte, publicada pela NASA em meados de 1976, muitos não acreditaram no que viam. Parecia que um rosto humano surgia da paisagem marciana coberta de pó e óxido de ferro. A incrível estrutura que logo ganhou as manchetes como a face de Marte daria origem às mais loucas especulações. A formação de paisagem sinistra poderia ter sido construção de uma espécie extraterrestre? Ou seriam os restos mortais de um ser extraterrestre gigante? Essas conjecturas duraram até o ano de 2001, quando o mistério do rosto de Marte foi finalmente resolvido. Na época, a sonda espacial não tripulada Mars Global Surveyor forneceu novas imagens da região, que graças à maior resolução, elucidaram o mistério galáctico. Hoje sabemos que o suposto rosto é na verdade uma formação rochosa natural, que sofreu erosão e intemperismo no curso de vários processos. Além disso, fotografias modernas da formação não mostram praticamente nenhuma semelhança a um rosto humano. A face supostamente humana que a formação rochosa nos apresentou até a década de 70 deve-se muito provavelmente à interação de luz e sombra no momento em que a foto foi tirada. Além do mais, um fenômeno chamado pareidolia teria contribuído para que muitos enxergassem um rosto na foto. Este termo descreve a tendência de reconhecer objetos familiares ou seres vivos em padrões. Assim, a pareidolia é o resultado de interpretações errôneas conscientes ou inconscientes, pois nosso cérebro tende a preencher as lacunas de percepções difusas e atribuí-las a formas e padrões familiares. Um exemplo clássico são as nuvens passageiras, nas quais podemos enxergar uma grande variedade de coisas cotidianas. Nebulosa Cabeça de Bruxa Um queixo torto e pontudo e um nariz adunco bem grande. Ao ver essa estrutura sinistra, adequadamente batizada Nebulosa Cabeça de Bruxa, podemos pensar que um mago das trevas está deixando seu mal pelo universo. Por mais fascinantes e sobrenaturais que as imagens possam parecer, é fácil desmistificar a cabeça de bruxa. É uma nebulosa de reflexão na constelação de Eridanus. O termo Nebulosa de reflexão é usado na astronomia para descrever nuvens de poeira interestelar que espalham a luz recebida de estrelas vizinhas e, portanto, são intensamente iluminadas. No caso da cabeça de bruxa cósmica, é Hegel, a estrela mais brilhante da constelação de Órion, que serve como fonte de luz natural para a formação impressionante. O fato da nebulosa brilhar em azul é devido às partículas de poeira extremamente finas que ela contém poderem refletir o azul melhor que o vermelho. Nebulosa Borboleta A chamada Nebulosa Borboleta mostra mais uma vez as formas bizarras que as formações naturais do universo podem assumir. Esta nebulosa planetária na constelação do Ofiúco lembra mais uma forma de um filme de ficção científica do que uma estrutura que ocorre naturalmente em nosso lar galáctico, mas em que consiste em detalhes o objeto. Descoberto em 1947 pelo astrofísico Rudolf Minkowski, normalmente essas formações astronômicas são compostas por uma camada de gás e plasma que foi ejetada por uma estrela antiga no final de sua evolução, mas o nome comum desses objetos é extremamente enganoso, pois na verdade as nebulosas planetárias nada tem a ver com planetas. O nome vem do fato de que os objetos geralmente parecem esféricos quando vistos de um telescópio, tomando sua forma uma reminiscência de planetas gasosos distantes. Nas imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble, podemos ver claramente um núcleo estelar quente no centro da nebulosa Borboleta. Este, por sua vez, atingiu o fim de seu ciclo de vida, desfazendo a maioria de suas camadas externas e tornando-se uma gigante vermelha, que agora está em processo de contração em uma anã branca. Pesquisadores assumem que o corpo celeste em seu tempo próspero era uma estrela parecida com o Sol. No entanto, era o componente de um sistema estelar binário, de onde o segundo par menor pode ter sido engolido pela atmosfera estelar em expansão. A mão galáctica A estrutura que vemos na imagem obtida pelo observatório de raios-x Chandra da NASA parece uma mão azulada brilhante prestes a agarrar um objeto em brasa. Mas, na realidade, esse espetáculo fascinante é criado pelos efeitos de um pulsar jovem e poderoso. A estrela de nêutrons em rápida rotação, oficialmente conhecida como B1509, ejeta energia no espaço adjacente, criando as estruturas mais fascinantes, como a mão galáctica vista na nuvem. As estruturas semelhantes a nebulosas são, na verdade, raios-x, com diferentes intensidades. Assim, as emissões com a energia mais baixa são coloridas em vermelho. O espectro do meio aparece em verde e os raios-x mais energéticos têm cor azul. Especialistas estimam que B1509 formou-se há apenas 1.700 anos. Normalmente, as estrelas de nêutrons são formadas quando estrelas massivas ficam sem seu próprio combustível e colapsam como resultado. Como já citado brevemente, esses corpos celestes são caracterizados pelo fato de emitirem intensa radiação eletromagnética e girarem extremamente rápido, assim como o pulsar B1509, que está a 17.000 anos-luz de distância de nós. O objeto gira quase sete vezes em torno de seu próprio eixo em um único segundo. Provavelmente, a estrela de nêutrons tem um campo magnético que é 15 trilhões de vezes mais forte que o de nosso planeta azul. A interação desse intenso campo magnético e a imensa velocidade de rotação fazem de B1509 uma espécie de gerador eletromagnético natural. Isso, por sua vez, lança um vento de íons e elétrons de alta energia da estrela de nêutrons. À medida que os elétrons emitidos movem-se através da nebulosa magnetizada, irradiam energia. No final desses processos naturais, está a nebulosa artística que Chandra capturou em filme. Agora é com você! Qual das imagens da NASA mais o empolgou? Deixe-nos suas opiniões, ideias e sugestões nos comentários. Sinta-se à vontade para dar uma olhada em outras postagens interessantes de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das miniaturas nos créditos agora. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!